E a gente recebe aqui Vanessa Gerbelli, que prazer! Obrigada por ter dado aí uma pausa na agenda, que eu sei que tá corrida nas gravações da oitava temporada da série Reis. Mas vem aqui, dá um oi pra gente. Com certeza que eu ia perder, eu vou perder um macarrão, eu sou o Gerbelli. Gerbelli. Eu gosto muito de uma massa. Gerbelli. Ô Guga, e aí? Como ela é Gerbelli? O que é que vem aí? Fiquei sabendo que o Gerbelli gosta muito de massa com camarão, então decidi fazer uma massa com camarão, que além de ser um prato super clássico, tem uma coisa que eu gosto sempre de fazer, que é reaproveitamento. Porque esse molho que a gente vai fazer, que é um abisque, é um molho que a gente faz utilizando as cascas e as cabeças do camarão. Tem gente que fala, ah, não gosto de usar a cabeça porque amarga o olho, é lenda. Pode utilizar porque o sabor do camarão tá todo na cabeça, nas cascas, e a gente vai fazer esse molho. E vou começar, na verdade, pelo molho, tá? Ô Vanessa, como é que é a tua relação na cozinha? Eu gosto de cozinhar, assim, mas eu não pratico muito. Então eu posso dizer que eu tenho bom senso porque costuma dar certo, apesar de não ter muita prática. Mas quando você vai cozinhar, o que você faz? Massa. Então beleza, então olha a responsabilidade. Legumes, né? Assim, eu não como muita carne, carne vermelha. Então assim, geralmente, legumes, massa, frango de vez em quando, enfim, essas coisas de italiano, né? Se você não fez em casa, a gente vai aprender porque é rapidinho e super fácil. Eu coloquei aqui um fiozinho de azeite de oliva e a gente vai começar dando uma suada aqui, ó. Você só vai dar uma aquecida nele, tá? Pra liberar um pouco do sabor. Então eu vou colocar aqui cenoura, cebola e vou colocar também um alhinho, mas o alho eu vou entrar depois com ele. A cebola e a cenoura vai ser a base desse sabor que a gente tá buscando. E aqui, ó, eu já vou colocar um pouquinho de sal também, tá? Porque quando você coloca sal, o que é que acontece? O sal tira a água do alimento. Então aqui ele começa a soltar a água dele e vai começar a soltar também o sabor. Cabeças e cascas de camarão, tá? Quem aí for da praia já deve estar falando. Isso aí é um caldinho de camarão, né, bicho? Você tá fazendo isso aí, né, bicho? Mas é justamente isso. Aquela base de caldinho de camarão que a gente faz com leite de coco e tal, é muito parecida, tá? Só que aqui a gente vai usar vinho branco. E aproveitando aqui, Vanessa, como é que vai estar, né, a relação de Ajit com o rei Davi nessa nova fase, hein? E essa relação com Joab, né? Em que momento da trama que aparece? Assim, a gente, ela é muito apaixonada pelo Davi, né? A gente viu isso ao longo das temporadas, né? E ela é uma mulher de um temperamento quente. Ela quer aquele homem pra ela e ele não tá disponível quase nunca. Ele tem trocentas mulheres e ela viveu esses anos todos sendo colocada nesse lugar. Então, tem rancor. Tem muito rancor, tem muita mágoa. E essa questão, assim, de ser a preferida, ela pensou que seria essa a preferida do rei Davi? Eu acredito que sim. Acho que até pela conexão deles, né? Assim, desde o início, ela se interessava pelas coisas do reino. Ela era, né, sabia ler, sabia escrever. Ela tinha qualidades que, supostamente, como uma rainha, serviriam ao rei e encantariam ao rei. Mas não aconteceu. Então, eu acho que, assim, é alguém que tem muito potencial e que foi esquecida. E nessa fase mais madura, a entrada aí de Joab nessa história, o que é que a gente pode... A adiantagem do poder é spoiler, mas o que é que a gente pode... Ele é o comandante do rei, né? Ele é o braço direito do rei. Ela é uma esposa. Ou seja, se eles se envolvem, é uma coisa muito séria, né? Ela pode ser morta, ele inclusive. Então, assim, é muito ousado pensar num caso, né? Pra esses dois. Então, bom, não dá pra perder, porque hoje tem capítulo inédito da série, né? Opa! Gente, que drama, né? Que drama, né? Eu tô já nervoso também, eu te juro. É uma nova fase. Não, e eu sou curioso demais, eu quero ver tudo. Sério, fico muito curioso. E falando em curioso, para você que tá curioso em casa aqui da receita... Eu tô, viu? A gente, ó, você viu? As cascas do camarão já mudaram de cor, isso quer dizer que já tá no ponto de a gente colocar o alho. Porque um erro que as pessoas fazem é colocar o alho junto com a cebola, porque aí o alho queima. O alho queima muito mais rápido. E o alho, quando queima, ele traz um amargor que a gente não quer. Então, a gente põe o alho depois e eu já vou entrar com o vinho branco. E eu sempre digo isso, gente. Se for usar vinho branco para cozinhar ou vinho tinto, use um vinho seco. Então, ó, a gente vai colocar esse vinho branco. O que é que ele vai fazer? Renatinha, vamos juntos. Uma deglaçagem. Como, menino? Deglaçagem. Deglaçagem. Muito chique. O que é deglaçagem? É tirar o grudadinho. Sua mãe, sua avó, sabia? Tirar a raspinha. Aquela raspinha. Pegar na panela. Aquele grudadinho. Tem que pegar na panela. Tem que pegar. É isso. Porque aquilo é uma reação química, que ele chama reação de maiá, que é a caramelização dos açúcares, das proteínas. Ele solta aquele grudadinho e todo o sabor tá ali. E agora eu quero que você escolha as ervas que você quer que eu coloque aqui. Coentro sempre vai, né? No camarão. É, mas eu quero fazer com salsinha. Pronto, pode ser. Salsinha, o coentrinho esse. Aliás, né? Aliás, é bom explicar a diferença de coentro e salsinha. Exato, gente. E as pessoas, às vezes... Porque é muito parecido. Muitas vezes, eu já comprei errado, muitas vezes. E as pessoas erram. Pela folha, dá pra perceber. A folhinha é bem diferente. Ó, salsinha, ela tem uma pontinha. Do coentro, ela é mais lisinha, tá? Mais compridinha, né? Mais compridinha, mais achatada. Tá? Vou colocar aqui junto. Pimenta. Pimentinha, dedo de moça. E aqui a gente tirou a semente, inclusive. Porque quando você tira a semente, ele fica menos picante. Porque a picância tá, geralmente, no endocarpo, que é aquela parte branca e na sementinha. Agora, a gente vai pegar isso aqui. E eu vou bater no liquidificador com um pouquinho de água. E a gente vai depois coar essa mistura de água. E a gente vai reduzir. Que é cozinhar um pouquinho até ele reduzir. E aí, a gente finaliza com a manteiguinha. Praticamente pronto o nosso molho. E a gente já passa pro resto da receita. Próximo passo é usar o liquidificador. Agora, Vanessa. Diga. A Agite, ela é mãe do Adonias. Sim. Como é que é a relação entre mãe e filho e entre o Adonias e o rei Davi? Pois é. O rei Davi, ele passou os últimos anos, né? Final da temporada 7, você vê que tem uma entrada de um sofrimento muito grande do Davi, né? E ele meio que se retira da família. Então, ele fica ali envolvido na culpa. Então, ele realmente falhou com os filhos. Ele se omitiu muito. Então, assim, pra todos os filhos, ele foi um pai que era maravilhoso até a pré-adolescência. E depois o pai simplesmente some. Fica ali amargando uma dor. Então, assim, todos os filhos têm uma carência desse pai, têm uma mágoa grande desse pai, têm a mágoa por ele ter se casado com uma mulher que era, enfim, todo o ato, né, que todo mundo sabe, e o Urias ter morrido, enfim. Então, é uma coisa que é séria, grave, né? Sim. Então, existe essa mágoa do pai. Então, a relação deles, de todos, vai ser um pouco nublada, um pouco estremecida. E com a Doniês não é diferente. E a relação da Agit, a Agit é uma mulher que ela não é uma mãe nata. Eu acho que ela foi uma mãe que ela foi... Aprendendo? Eu acho que nem isso, sabe? Eu acho que ela meio que... Ela queria que o filho dela fosse um nobre, fosse diferente, fosse superior como ela achava que ela era também. E eu acho que ela deve ter falhado no afeto, no acolhimento, no amor. Então, não percam, hoje tem série Reis, às nove da noite, tá? Anota aí. E aí, Guga, nossa massinha. Coloquei aqui o refogado de camarão com os legumes que a gente colocou, cebola e tal, e aí coloquei um pouco de água e vou colocar agora leite de coco pra dar aquele toque brasileiro na receita. Eu acho que o leite de coco traz uma altosidade, eu adoro o leite de coco. E agora a gente simplesmente vai bater. Como ele tá quente, gente, eu sempre falo, vai bater ele. Põe um paninho em cima, né? Pra gente não ter aquele momento lambança. Põe um paninho, segura... Gente, não faz barulho. Que incrível. Chique, né? E aí, ó, bateu. O que é que a gente tá fazendo nesse bater, essa bisque aqui? A gente tá extraindo o máximo de sabor mesmo. Agora eu vou coar, colocar numa panela pequenininha, tá pronto o molho, já vamos passar pras outras partes da receita, que é fazer a massa, temperar o camarão. Com a mágica da televisão, a gente já esperou um pouquinho aqui, ó. Coei o molho, tá vendo? E já deixei ele reduzir. O que é reduzir, gente? Quando você deixa uma coisa ferver, ele diminui de volume, ele engrossa um pouquinho, tá? Então, ele já deu engrossado, ficou uma textura legal. E aí a gente põe uma manteiguinha, tá feito o molho, tá bom? Aqui eu já tenho uma outra panela que eu já tô aquecendo pra fazer o camarão e já vou colocar la pasta para cozinhar. Muito importante, como dizem os italianos, que a água de coxão da massa tem que ter o gosto da água do mar. Ele tem que ser bem salgado, tá? Não tenha medo de salgar a água da massa, porque, ó, tá vendo? Quando você põe o sal na água e você põe a massa, a massa absorve o sal e ela fica saborosa. Eu sabia disso. E agora a gente vai colocar aqui, você vai olhar na sua casa a massa que você for utilizar, vai olhar no pacotinho, qual que é o tempo de coxão e vai fazer o tempo da sua massa. Bastante água, tem que ter bastante água. Você vai fazer macarrão numa panela pequena? Ah, eu só tenho panela pequena, Guga. Não tem problema, faz aos poucos. Faz um pouquinho de macarrão e depois faz outro. Se você põe tudo, ele gruda, beleza? Simples assim. Eu vou colocar um pouquinho de limão, que eu adoro limão e camarão. Também. Dá uma espremidinha aqui. Show de bola. Meio limãozinho aqui já faz o sucesso, tá? Vou temperar também com um pouquinho de sal. Não façam assim, Guga. Um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino. Bom. Tá? Um pouquinho de azeite de oliva, tá? Ó, como tá quente a panela, tá? E vamos dar um susto no camarão. Ó. Esse barulhinho é fundamental. Esse tem que ter, tá? Então, ó, só vai dar um sustozinho rápido nele. Pode botar uma manteiguinha junto com azeite, Guga? Então, a gente pode colocar, mas como o molho já é um molho muito untuoso e a gente coloca manteiga no molho também, nem precisa. Tá bom. E a gente pode colocar também aqui uma salsinha. Essa salsinha bem picadinha, pequenininha. O camarão já tá no jeito. Vou pegar a nossa bisque. O camarão é super rápido. Uma coisa que as pessoas fazem muito errado com frutos do mar é que acham que tem que cozinhar demais. Ele fica borrachudo e diminui muito de tamanho, que é uma coisa que a gente não quer que aconteça, né? Então, ó, creminho de camarão. Delícia a nossa bisque. Ó, que coisa linda que tá isso aqui. Aí você pode servir isso aqui com arrozinho, você pode servir isso aqui com a farofa. Você pode, né? Uma farofinha de banana. Farofinha de banana, purezinho de banana da terra. Mas a gente vai servir com essa massa maravilhosa aqui. Olha a dica, hein, galera? A hora do almoço chegando. Vanessa, você caprichou nessa escolha. É rápido, né? É muito legal. Tá com fome, Vanessa? É rápido, tô com fome. Aí sim. Não morrendo, mas tô. Fiquei, na verdade, por causa do cheiro. Aí eu fiquei feliz. Aí uma coisa muito importante em cozinha, gente, que a gente tem que fazer sempre é isso aqui, ó. Provar. Faz cara de inteligente pra pensar que tá pensando em alguma coisa. Tá uma delícia. Tá certinho de sal. Não exagere no sal, que não precisa exagerar. Tá pronto. Agora é a massa a cozinhar que a gente finaliza a receita. Eu e Vanessa já estamos aqui prontas para comer. Cuga Rocha, a massa, eu tenho uma dúvida. Você tira um pouquinho antes do cozimento? Sim. Pra deixar pegar o gostinho do molho, é isso? A gente finaliza um minutinho antes dela tá pronta. Você tira e coloca diretamente no molho. Se for um pouquinho da água da massa, não tem problema, porque essa água da massa tá rica em amido. Vai engrossar o seu molho também, mas a gente tira antes e mistura aqui, porque ela termina de cozinhar. Vou até ligar o fogo de novo aqui. Ela termina de cozinhar dentro do próprio molho. Ela fica muito mais saborosa, vai estar al dente, perfeita. Olha isso, gente. Ou seja. Nossa Senhora. Olha que coisa mais linda que tá isso aqui. Me dá o pratinho de vocês. Por favor, Guga. Obrigado, Renatinha. Aqui. Aqui. Muito obrigado. E aí, gente, eu tenho uma coisa que eu trouxe aqui pra finalizar essa receita que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, que são brotos. Já viram isso aqui? Isso aqui são brotinhos. Aqui eu tenho broto de beterraba e o outro broto eu acho que é de coentro. Tá? Então são brotos. São plantinhas, literalmente, que estão pequenininhas, bebês plantas. Tá? E é chique num prato, né? Você ter brotos. Fica super lindo. Fica super lindo. Fica mesmo. Enquanto o Guga tá servindo, Vanessa. Diga, eu não consigo tirar o olho dela. É. Vamos falar aqui da nossa oitava temporada. Vamos. Convida o público pra assistir e é uma fase que é, acima de tudo, de muitas consequências, né? Sim. Pois é. Eu acho que passou o tempo das ações, né? Assim, de imaturidade pra se lidar com certas situações, enfim. As ações foram cometidas, aconteceram e agora lida-se com as consequências. Então, na maturidade, a gente vai lidar com as consequências do temperamento dela, o Davi vai lidar com as opções que ele fez, enfim. E vai... E existe um retorno. Existe, né? Pra mim, eu acredito nessa lei universal, que é a lei do retorno. Então, tá todo mundo convidado hoje às nove da noite, tem a oitava temporada da série Reis, tá demais, um super elenco, uma super história e vale muito a pena acompanhar, viu? Guga Rocha! E olha o capítulo novo do prato que tá chegando aqui. O meu é o maior de todos, eu mereço. Olha só, Cláudio, Cláudio, Cláudio. Cláudio, 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 no final, também fica uma delícia, dá um frescor. Mas, gente, essa é a hora de vocês provarem. Você não, Guga. Eu como na panela depois. É o melhor, né? Eu como direto na panela. Você espinha, entendi. Não, e as cores, né? Ficam lindas também. É. Eu vou te falar, a gente tem que agradecer a presença dessa atriz super consagrada, uma artista completa, de verdade. Obrigado demais pela sua presença, viu? Guga, eu é que agradeço. Fico muito feliz e parabéns pelo trabalho em Reis, que tá demais. Obrigada, parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado também. E aqui, vou me servir do trabalho do Guga. Que barra. Boa. E, ó, enquanto elas vão comendo, eu vou me despedir de vocês. Receita de hoje, uma massa com bisque, que é esse molho de camarão, camarãozinho, super simples e delicioso. Faça aí na sua casa. Gostaram? Eu não volto aí pro estúdio, não. Não, o leitinho de coco, realmente. Toquezinho brasileiro. Gostou? Muito bom demais, meu amigo. Então, beleza. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Boas receitas. Deliciosa essa receita, hein, Guga? Parabéns, Vanessa, pelo excelente trabalho. Realmente, você é uma atriz completa. E Renata Alves, não fica aí, não. Só mais um minutinho pra você terminar essa refeição. Pode voltar pra cá. Não vem com essa, não. Não vem com essa, não.